Por que não, gente? Eles vão abrir a porta pra jantar? Não tem água nem pra pôr no balde pra poder fazer xixi. Tá um cheiro insuportável lá reservado. Vamos que vamos. Nossa, tá pedindo que os atentam tudo, né? Oh! Muita emoção, a gente de roça, né? Meu Deus. Todos os sentimentos aflorados na perna. Não sei se foi roça ou... Quarto, punk rock. É por isso mesmo. Ô, Raios. Você não quer já falar agora que você tem que falar, não? Não. Pode segurar, né? Um praço pra você. A gente vai cortar pra mim e quatro pra ti também. O cara, pra você. O cara, pra você. Não lembro nem que ela brilhou comigo. O cara, não vale a pena discutir. Não adianta, né? Chega lá na hora e fala. O cara, pra você. O cara, pra você. Não lembro nem que ela brilhou comigo. Agora quer se fazer. Não tá aberto. Eu não aceito a guria ficar... Não tá aberto. Ficar querendo manipular a galera e ficar pagando essa aí de vocês combino. E a guria ainda aqui, ó, ouvido por ouvido. Não dá pra falar isso. Porque tem gente ainda que não tem o gulhão de chegar e falar também. Né? É isso que eu falei. É isso que eu falei. Se tem o gulhão de chegar pra mim e ouvir e falar tanta coisa, então tem que ter o gulhão de chegar e assumir. Por favor. Vai matar lá fora também. Assim como falou a ti pra botar a gente, falou pra ninguém botar a gente também. Tá ligado? É. Ela falou o quê? Não. Sobre ela ter mandado... É. Falei essa questão dela que a gente combina o outro. Pois é. Pois é. Só que a gente só vai falar a hora que vocês três forem lá batendo o peito junto. Que a gente não vai ficar falando pelas costas de vocês. Ela quer dizer o quê? Que quando um falar primeiro... Entendeu, rap? Eu que falei primeiro. Sabe qual foi a questão ali? Vou falar pra vocês o que aconteceu na minha parte com ela. Ela chegou pra mim, falou que queria que eu fosse pra... Pelo grupo. Porque o sacramento não mandaria a mim. Mandaria a não. Aí eu falei que não. Pô, eu não aceitava não. Eu botei em quem eu tivesse que botar. Cadê essa? Ela falou, ó, então vamos votar no carril. Aí eu, amigos, o que eu prometi pra você lá embaixo, foi não votar você. Agora, a partir daí, do meu voto, quem disse que sou eu. É. Tanto é que quando eu troquei, ela falou pra mim, depois da votação. É, né? Valeu por me ajudar. Aí eu te falei. Eu não vou convidar voto. Não, amigo. Agora, se mesmo depois eu ter falado isso, ela... Não. Tua amiga aí pedindo voto pra mim. Eu vou falar porque... Eu vou trocar uma ideia. Porque não foi pra mim que ela pediu, tá ligado? Não foi. Então eu não vou ficar falando. A hora que a pessoa que participou, foi lá e bateu no peito na frente dela e dizia. Assim como tu uma hora vai ter que fazer isso. Não, tu pediu pra eu fazer isso, isso, isso. Até lá... Nossa! Cinco, quatro, ficando de mãos atadas. Tem que esperar as duas pessoas. Tem que esperar as duas pessoas. Sabe quem é? Sim, né? Além do Rafa, as duas pessoas. Por mais que eu goste da pessoa... Tem que falar. Tem que falar. Mas, Rafa, se não quiser falar, não precisa. É. Entendeu? Contigo. Mas tu entende nosso ponto. Entende? A gente nunca vai chegar a bater de frente e dizer andar, não. Porque fulaninho falou isso, não. Não vai. Ficar de fofoquinha, não. Eu chego. A discussão pra mim começa e acaba. Entendeu? Eu vou falar e troco ideia com ela agora. Eu deixo pra falar na hora dela. Não, eu deixo pra falar na hora dela. Não, eu deixo pra falar na hora dela. Não tem que deixar nada bem claro pra aquela pessoa ali. Ela não é essa. Não é essa que eu falei ali, cara. Só que na hora certa... Se ela quiser saber, eu vou botar nela de novo. Mas é bonito de ver ela achando que ganhei as sete meninas. Mas posso falar? Vocês tinham que ter votado nela também. Tem que ter colhão. Eu achei. Quem recua de voto, não teve colhão. Por mais que não brinca o sacramento. Não, Thiago, isso daí motivo de votar é muito pessoal. Quero ver semana que vem. É muito pessoal. Ninguém pode falar assim. Quero ver semana que vem. 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 Isso é muito pessoal. Quero ver semana que vem que vai ter de colhão. Se eu fosse uma das gurias... Eu concordo com elas aí. Se fosse uma das gurias, Thiago. Porque é diferente de pegada. É bem diferente de pegada. Sabe o que é, Tia? Falando merda. Hã? Falando merda pra Fábio. Tô nem aí, meu irmão. O que? É o que tu fala. Eu entendi o que tu falou, mas do jeito que tu falou ficou fácil. Ficou chato. Eu falo do meu pensamento. Mas é diferente de pegada, Tia. Se a gente fosse mulher, se alguém chamar a gente de ser relator, a gente ficava furto. Eu não quis dizer. Foi isso que a Fábio dizia. Tanto que o Rai só voltou em um, nós voltamos em outro. Mas que nem o Rai falou. É que nem tu e o Dan. Que nem o Rai. Não quer dizer que eu gosto da Angels. Mas hoje, eu queria mais que o sacramento saísse do que a Angels. Ele não gostou do meu trabalho. Entendeu? Eu também acho que ele vacilou o demônio. Não, cara. Mas eu acho que... Vendo pra esse lado, tá certo, velho. Quem mais incomodava eles era o saco, velho. Entendeu? E outra? Sabia que a Angels ia pelo grupo também? Tô comendo bolo pra caralho, mano. Compreende? Então eu quero ver semana que vem. Aí, concordo. Semana que vem, vamos ver. Esse maluco vai ser felejão, não. Quer apostar? Vai ganhar? Não, eu acho que vai ter dez votos. Falando. Pra ela. Vai ter dez votos. Pra a Angels? Pra a Angels. Até a Rafa vai votar nela? Falando, vai mesmo. Duvindo, duvindo. Não, mas eu tô... Esperei pra passar outra coisa, por causa disso aí. De passar informação, assim, mas na hora que a gente pode falar, não pode falar porque não tem acordo de chegar aí de volta. Não, cara. Eu falei pra ela. Falei pra Isis. E te falei agora. Rebola com vocês. Eu não vou falar até lá. Espero realmente que os três tenham... Tenho um peito de chegar e falar pra ela também, né? Mas o Rafa, eu não me preocupo com isso. Fala. Eu até agora não entendi. Fala com relação a quê? O que você vai saber? Da combinação dela. Dela querendo combinar o Vatim e fazer o Caralha 4. E ela querendo combinar a votação em mim? Contigo pra votar em mim. Ficou com o outro pra votar em ti. Como foi? Entendeu? Porque ela queria primeiro colocar no teu cu. Então, eu vou ser bem sincero. Eu não vou falar porque o tapa que eu tinha que ter dado na cara dela eu dei. Foi falar. Não. Mas então eu te pergunto. A gente pode falar. O quê? Que ela te falou isso. Como assim? A gente pode falar. Pode falar. Sabemos, por exemplo, três pessoas. Você falou com três pessoas para votar em mim, por exemplo. Isso que eu te digo. Posso falar. Pode falar. Se ela vier falar contigo, vai dizer, não, realmente eu falei. Então, isso que eu espero. Entendeu? Pronto. Resolvido. Não é, tio? Claro. Agora, as outras duas pessoas, a gente não sabe se vão como falar e não falar ainda. Entendeu, Rafa? Pegada? Isso que eu falo. Que é bater no peso e dizer, não, pode falar porque eu também sei, entendeu? Isso que eu me refiro. Ele não te merece. Ele não te merece. Não te merece o vivente isso, né, cara? O quê? Imputece o cara, né? Cheiro bom, tem azeite. Cheiro de azeite. Não, adoro. Eu sou meio chato com azeite, cara. Cara, eu gasto uma grana com azeite. Comprar aqueles azeites de 20, 30 pilas, sabe? Adoro. Pô, cara, é a primeira vez que eu fiquei estressado, cara. Eu contei até 30, para não erguir ali, ó. Ah, e ela vai conseguir. Tu quer apostar? Não vai, cara. A gente vai conseguir pegar a pessoa pelo lado dela. Não vai. O cara já conseguiu uma. Eu brigar com a Flá, cara. Eu tô fechando a porra do bolo. Quer? Eu tô guardando o bolo. Porra. Não, eu não quero comer, eu tô guardando. Eu não quero comer porra nenhuma. Eu tô guardando o bolo. Rapaz do saco? 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 Não, eu já comi oito. Não, eu tô ligado. Porra. Mas aposto com você. Bota mais direito, senão aqui vem. Quem? Quem? Tá algumas pessoas hoje. As gurias. Eu posso ter falado errado aqui. Quem que tá falando do saco? Manu? Manu, vê se ele é imune. Se ganha a prova. Mas vê se é imune. Se ganha a prova? Claro que não. A sepente tá viajando também, né? Menem ganha. Não sei, tchau. Eu não vou falar sobre isso com ela, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá, vai lá. Bota aí, bota aí. Deixa eu te matar só, então. Mata essa aí. Achei que tinha acabado porque tava segurando. Outro. Broca, né? Broca, né? Broca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou tirar essa merda, né? O que? Sempre tenso. Voto é pura afinidade. Um dos fatores, óbvio, né? E pra ela, não. Pra ela... Ela é malandra. Ela tá sabendo jogar direitinho. Ela não pegou nenhum voto de nenhuma mulher. Ela faz todo mundo deitar na cama Ela alisa todo mundo Nossa Que nervoso Eu vou na frente só porque eu vou fazer comida depois Você não vai fazer janta ainda? Se Deus quiser é a última da semana Você dá um frato bem Foda-se Volta tendo Tranquilo O cara quase pulou Já estava pronto O cara vai bater a mulher Não viu nada ainda Que louco Que isso Muito desespero Mais que isso Você entrou no lugar de um cara que Você entrou no lugar de um cara que a gente acha que foi expulso por agressão É Tem que ser muito burro mesmo Faz nada nesse lugar aqui Mas porra, mano, você tem que conviver com os outros A convivência é um negócio muito complicado É complicado Mas você pode evitar problemas Mas cada um vem de uma família De um jeito de criação Valores diferentes Comportamentos diferentes E você saber respeitar e lidar com 16 maneiras diferentes Não é pra qualquer um não, cara E aqui porque não tem música, não tem televisão Você não sai do mesmo lugar Vira uma panelazinha de pressão É, você está mais tempo Eu cheguei agora Pra mim, tá Tipo assim, agora foi a primeira dificuldade real que eu vi Eu nunca vi o programa Então eu nunca tinha visto como é que era a roça Então eu vi Eu fiquei nervoso Eu ali, sentado ali Eu não estava, porra Eu não sabia se você estava ficando com ele Nada disso Eu estava preocupado com o ser humano Eu estava olhando ali Eu vi o olhar Eu vi a mão, como é que mexia Eu vi a tensão Eu falei, porra, daqui a pouco sou eu que vou estar no lugar do cara Se eu vou estar no lugar da mulher Eu fiquei, tipo assim Tipo assim, foda, né, velho Eu achei a situação assim Mais o jogo e tal Mas achei muito, muito cedo Fiquei assustado Mas O cara levantou e falou, o cara vai bater na mulher aí Que isso, cara Já no terceiro dia já teve altas aí Pô, eu xingando os caralho Que isso Virou baixaria Eu te falar Tipo, vai dar Pra mim Virou baixaria essa porra aí A briga que você não presenciou Que você falou que é daqui em diante É, mano Mas foi assim Multiplica essa porra por 20 Que isso, cara Que isso Tipo, o cara podia falar o que ele quisesse Agora A maneira como ele falou, entendeu Porra Virou um monstro, cara O cara virou um monstro Meus pés estão ficando pretos De pisar na terra Ficando meio marrom Pisar no barro todo dia Lá pra lavar aquelas boças Aquela horta Do caralho Ó Fiquei assustado Tá ficando parecido com essas snipes mesmo Ô meu, ô Carol Vou dormir perto da Carol agora Mas não vim perto de mim também Qualquer coisa já sabe Se tiver pesadelo Pula ali embaixo Pula ali Nossa Vou falar isso Pô, vai abrir ele aí Vai abrir ele aqui Vai fazer um furô Ai, caralho Isso é um pedido? Isso é um pedido? P3 Bonitinho Aham, bonitinho, caralho Porra, eu te falo uma parada Divertir, cara Sabe por quê? Pode ser amanhã Pode ser divertido Esquentar a cabeça Evitar problemas Pega um carinho, ô isso Passe carinho, hein Sentou lá Pô, né Dia necessário, cara Não, não, não Não, não Não, não Não, não Lógico que vai Pode fazer um presente? Uhum Tem que pegar A água, né Até pra fazer Eu tô feio da broca Tô feio da broca Tô feio da broca Lógico que vai Tô feio da broca Tô feio da broca A próxima ia ser eu Como ele falou ali Entendeu? Assim como foi o Pai Angelico Naquela briga que não chegou nem perto de mim Que eu nem vi a briga Eu tava chorando lá Nem vi Mas no momento que ela ofendeu meus amigos É se fuder Então com certeza É a mesma coisa, a mesma pegada Se for pra defender as pessoas que eu gosto aqui Tudo lá Acho que eu vou votar nela Eu não tô aliada a ela Mas no momento o Sacra me incomodava mais Tudo me compreende Eu faria a mesma coisa Que que eu desgosto mais Sei lá É o Sacra que me incomoda? Vou votar o Sacra Compreendo Acho que eu disse Você expressou um pouco errado ali Mas não Não fica levando É, mas a pessoa tem que pensar também Antes de enralar Não tá Tocar nada Essa cara do ar é muito boa Que ele parece Tipo Eu quero sair Eu quero tomar uma Eu quero tomar um ar Não faz uma chapinha Então eu sei É porque eu preciso tomar uma banha Não, eu vou até prender Eu faço um chá Ah, o Nath É muito melhor Com o normal Ah, eu achei que foi legal Com mais movimento Tem que pôr mais Pra trás da orelha Com o chapinho Eu tinha cabelo bem maior Que o teu Usava tiara e tal É? Usava tiara E por que você cortou? Sei lá Entrei na faculdade Eu não tenho coragem De cortar mais o meu cabelo Corta assim Eu costumei tanto Agora eu não posso Estou fazendo caré Eu tenho que tomar teu remedinho Quando eu sair daqui Ah, tu podia até me indicar Tu é teu médico, né? Aham Posso, pode As malas? Ah, é essa É as malas Mala? A partir deste momento E durante a próxima meia hora Os participantes que desejarem Gravar depoimento Para Sacramento Devem se dirigir A Casa da Árvore Um de cada vez Ao chegar ao interior Da Casa da Árvore O participante deve se posicionar Em frente à câmera Sentar no banquinho E aguardar o sinal sonoro Para iniciar seu depoimento De até um minuto Este mesmo sinal Tocará informando Que o tempo do depoimento acabou Após o sinal O participante deve sair E avisar o próximo Para que ele se dirija À Casa da Árvore Para dar seu depoimento Não entendi Tem que esperar o sinal Bater para começar a falar Eu ia falar para ele Que na próxima meia hora Ah, sei lá Não, eu não Não estou falando Que tédio Para que ela bobagem Deveu a falar Não sei, eu estou pensando aqui Acho que sim Porque agora é a próxima meia hora Não abriu ainda Vou sair daqui Uma fumante A Silvia